Vá buscar suas metas, se você não for buscar as suas metas, ninguém vai para você. Eu fico batendo nessa tecla o tempo todo por uma razão muito simples. E essa razão é a seguinte, se você deixa para lá, se você não foca naquilo que você tem que fazer, quem vai fazer isso para você? Às vezes parece simples, às vezes parece uma mensagem que você fala, pô, mas eu já escutei isso antes. Mas pensa comigo um segundo, você acorda de manhã, você tem uma meta, você vai dormir à noite, você tem uma meta. A pergunta sempre é a seguinte, será que naquele dia você fez absolutamente tudo que você teria que fazer para chegar na sua meta? E geralmente a resposta é não. O que você tem que fazer? Você deve refocar a sua mente toda manhã. Acordou? Taca o pé no chão? Dê graças que você está vivo com saúde. Refoca a sua mente para você buscar a sua meta. Só tem um probleminha nessa jogada. E o probleminha é simples, mas que às vezes complica tudo. E qual é o probleminha? O probleminha é que se você está com uma pessoa ao seu lado, que tira a tua energia, que te atrapalha, que não agrega em nada, que subtrai, você tem um problema sério. Como você vai carregar a sua energia e a energia de outro negativo, você vai ficar devendo. Energia é como conta bancária. Se você dá para a pessoa errada, você já era. Sua energia é só sua. Se alguém está ao seu lado, que não agrega naquilo que você faz, dispensa. Você acha que você consegue chegar na sua meta não fazendo isso? Tem uma má notícia para você. A resposta é não. Olhe na meta. Vá buscar o que é teu. Foque na sua mensagem interna. Que diz todo dia, eu mereço ter o melhor de mim amanhã. Você só vai fazer isso se você buscar as suas metas diariamente. E se tiver alguém do teu lado, que vai agregar. Às vezes, a gente tenta fazer tudo da forma melhor possível. Às vezes, a gente tenta fazer tudo certinho, alinhado, tudo bonitinho. E às vezes, isso não dá certo. Não se apavore quando essas coisas não dão certo. Simplesmente, receta, refoca e gol de novo. Vai de novo. O que acontece? Muitas vezes, nós temos a possibilidade de fazermos as coisas num formato perfeito. Mas, às vezes, o que acontece? As coisas acontecem e a gente não consegue executar aquilo da forma perfeita. Lembre-se do seguinte. A coisa mais importante no processo de desenvolvimento do seu sucesso é que você ajuste, faça o ajuste diário das suas metas. não porque você tem que mudar a meta, não. Mas das suas metas diárias dentro do planejamento que você montou. A meta a longo prazo ela é sua meta maior. A meta de médio prazo é aquela meta entre uma coisa e a outra. Essas duas metas elas são compostas de mini metas. De mini passos que você dá todos os dias pra você chegar aonde você tem que chegar. Mini passos são extremamente importantes. Você não consegue ganhar uma maratona sem dar o primeiro passo. O fato é que você pra ganhar uma maratona precisa ter o que? A disciplina da consistência e a consistência da disciplina. Mas isso também não quer dizer que cada passo seu vai ser correto. Então você precisa ter a habilidade de se ajustar nesse procedimento e no processo pra que você possa se reajustar. Reajusta e continua exceto a Refoca Go.